Aê Henrique Salles, aê no papo fio, eu tô correndo dessa vacina aí, cê é louco, essa aí é mal assombrada fio, esquece Tô tranquilo, vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling A Federal, gente, atendeu ao pedido de São Paulo e vai liberar 80 milhões de reais Para o Instituto Butantan, aumentar então a capacidade de produção da CoronaVac, que é a vacina chinesa, né? Contra a Covid-19, hoje foram divulgados novos resultados da vacina, que apontam que ela é segura Aê, Rick Salles, aê, no papo, fio Eu tô correndo dessa vacina aí, cê é louca, cê é mal-assombrada, fio, esquece Tô tranquilo Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling Vê se não existe, vê se não existe Eu tô é correndo de vacina, xing-ling Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vai tomar no cu CoronaVac, dessa vacina não vou tomar Vê se não existe, vê se não existe Aliás, eu quero lembrar que é um decreto presidencial que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no tempo em que o ministro da saúde era Luiz Henrique Mandela que por este decreto torna obrigatória a vacina Eu vi recentemente uma manifestação do presidente contrário a isso então ele precisa revogar o decreto que ele mesmo assinou Mas eu quero mencionar também a vocês, sem nenhuma visão antagonista mas apenas a visão da ciência Aqui o nosso comitê de contingência, Fernando, que é composto por 20 médicos epidemiologistas e infectologistas, dos melhores do país que estão integrando este comitê Alguns até nem sequer são de São Paulo, mas integram e participam e contribuem A orientação é para que seja obrigatória a vacinação Obrigado